Oi gente! Vamos aqui começar mais um vídeo com esse jogo. Hoje eu vou editar aqui o vídeo, né? Hoje a gente vai jogar aqui de novo. A gente vai jogar de novo. Então, bora lá, né? Eu só abaixei o som do jogo ali porque aquela música lá do início dava copyright. Então, vamos aqui, né? Começar, deixa seu like, se inscreve e vamos aqui agora começar de novo jogando esse jogo. Eu amo jogar esse jogo, velho. Eu te juro. E na hora da escada eu tenho uma surpresa. Aí na hora da escada eu tenho uma surpresa pra mostrar. Então, eu já vou ser speedrun aqui, ó. Pegar aqui já. Pega. Conecta aqui. Vamos embora. Coloca a mão ali. Agora vamos vazar, já. Aqui. Pronto. Um minuto ainda. Vamos ligar. Vamos ligar. Vamos descer. Ainda tá em um minuto. Agora tem dois. Pronto. Agora vamos seguir em frente. Pronto. 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 Ah tá, tem que negociar aqui as mãos, eu esqueci disso Vai trem! Aí, vambora Se acabar bugando, eu já vou pra parte do capítulo 3, hein? E hoje à noite, eu vou fazer um vídeo na pizzaria, onde vocês vão ver eu brincando lá nos brinquedos da pizzaria Ok? E vocês vão ver eu comendo pizza também Agora Vamos lá Pegar o azul E depois pegar o cartão pra gente poder abrir aquela parte Calma aí Você speeder 1 aqui, né? Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Ok, vamos aqui pegar Ok Aqui, aqui, aqui Aqui Aí Aí, agora a gente vai lá Colocar o cartão E as três caixas Nossa, eu quase caí ali Ok, vamos peter aqui Vou cortar aqui Vambora Ok Ok Tá Ai Olha lá o rug Uuuu Adeus Tchau Tchau